Agora sim estou economizando horrores no mercado. Depois que eu aprendi a fazer sabão sem soda, vem comigo meus amores. Um, dois, três meus amores, vamos usar o sabonete do mercado, chega lá, vai comprar baratinho. A gente vai economizar horrores, por que Vani? Estou falando horrores e comprou. Comprou, mas comprou bem barato e no momento que você transformar esse sabonete em líquido, você vai fazer 5 litros de um sabão maravilhoso, super concentrado, então vai economizar bastante. Vai dar para lavar muita roupa, já vai estar deixando as roupas super perfumadas. Se não tiver amaciante, já vai ficar uma explosão de perfume. Sendo assim, a nossa economia vai ser muito grande, meus amores, muito grande. Aqui eu estou com 3 sabonetinhos, gente, é bem baratinho, não precisa comprar sabonete caro. Ele é de 85 gramas, a gente vai usar 3 aqui, né? Então vai dar o que aqui? 85 gramas, né gente? Vai dar o que? 240, 255 gramas aqui. Vani, eu não tenho, eu tenho 2 sabonetes de 100 gramas, pode ser 2 de 100 gramas. Vani, eu tenho de 90 gramas, gente, pode ser 2 de 90 gramas. Gente, meu tia, ele está acabando com o nosso vídeo. Se vocês estão passando na rua, já viram, né? Não tem jeito, os bichinhos não aquetam lá. Mas é dessa forma. Então, gente, eu vou deixar na descrição todas as marcas aí para vocês. Falar assim, ó, Vani, de 85 gramas, 80, 100 gramas, 90, 150 e 180, tá bom, meus amores? Que aí dá para todo mundo, você já corre lá e vê a quantidade, né? Falar, Vani, deixou tudo certinho na descrição, né? Para cada grama de sabonete aí, porque a gente chega lá, já corre, todo mundo vai na promoção. Já escolhe lá, né? Então, sendo assim, vai dar para toda dona de casa. Gente, ó, se inscreve no canal, de repente entrou agora, não conheço esse canal, peço que se inscreva para ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho, pois o canal publica vídeos novos todos os dias para vocês. E esse canal tem um membro também, tem um benefício do membro. Clica lá no Seja Membro, qualquer vídeo está lá, escrito Seja Membro. Preencha e tornando membro do canal vai descobrir os benefícios, tá bom, meus amores? Ser membro desse canal. Já vê qual sabonete que você tem, já bora comigo. Vamos fazer 5 litros de sabão super concentrado? Vamos aqui, meus amores, bora aqui para o nosso passo a passo. Já estou com o nosso ralinho aqui para ralar o sabonete. Olha isso. Gente, ele é proteínos do leite e a marca dele é Ciene, viu? Ele é de 85 gramas, como eu falei para vocês, mas eu vou deixar todas as quantidades aí, tá? Na descrição para vocês, lavando, é gostei. Olha isso. Então vamos aqui, vamos abrir. Vamos fazer render, né, meus amores? Vai ficar um sabão que vai limpar e perfumar ao mesmo tempo. É o que a gente está precisando, né? Já foi. Opa! E agora, gente, é ralar, viu? Ralar, ralar e ralar. Olha isso. Vou ralar o restante aqui e já volto com vocês. Meus amores, voltando aqui com vocês, já terminei de ralar. Olha que maravilha. Totalmente, né? Ele é bem sequinho. Agora, aqui eu tenho um copo de sabão em pó, gente. Pode ser a marca que vocês tiverem, viu? Azul ou de coco, né? Eu gosto do de coco, eu estou sem ele, mas pode ser o que tiver. Duas colheres de sopa de bicarbonato. Esse aqui é o bicarbonato, gente, do mercado, viu? Olha isso aqui. Aqui eu tenho 50 ml de vinagre de álcool, gente. Vai ocorrer uma reação entre o vinagre, olha isso, e o bicarbonato, ó. Vai dar uma maciez nas nossas roupas aqui, viu? Aqui, gente, esse aqui é uma amônia que a gente usa pra adorar pelos, viu? Vai descolorir o pelo do braço. Você encontra na farmácia. Eu quero mostrar de pertinho. Fala, Vânia, qualquer farmácia vende, viu? A gente vai usar só duas tampinhas aqui pra conservar o sabão. Uma. Duas. Agora eu vou trazer aqui, já tá aqui comigo, dois litros de água fervendo. Aqui. Vamos começar a colocar. Gente, tem que tá bem quente, viu? Ó. Aqui, dois litros, vou pegar o restante da água. Aqui nessa outra, que é uma jarrinha, mais dois litros. Total, quatro litros de água fervendo, tá bom? Agora eu vou deixar isso aqui amolecer. Tem que deixar ficar bem molinho, só vou dar uma pré-mexida aqui com a concha, ó. E dá pra dissolver totalmente com a concha, viu, gente? Vou deixar amolecer, já volto, eu vou dar uma acelerada com o mixer aqui. Já volto com vocês. E, gente, voltando aqui com vocês, o nosso sabão já amolecer, eu vou usar o mixer aqui pra dar uma acelerada, ó. Tanto que tá molinho. Olha isso. Vocês podem mexer com a concha, viu, Flavane? Ele amolece também. Dissolve, gente, totalmente com a concha também. Olha a pessoa. Vamos aqui. Vamos aqui. Vou bater até não ficar gruminho nenhum, meus amor. Já volto com vocês, informo o tempo, tá bom? Voltando aqui, gente, vou bater mais um pouquinho até não ficar gruminho nenhum. Dando acelerada aqui com o mixer, mas dá certo com a concha também. É só mexer bem até dissolver totalmente o sabonete aqui na receita. Com o mixer é rapidinho. Olha isso aqui, como que ficou. Tá totalmente sem gruminho. Agora tá maravilhoso, né, pra gente deixar. Vou mostrar a consistência pra vocês, como que tem que ficar. Mas com a concha dá também. É só mexer bem, tendo tempo aí, meus amores. Faz um barulhão aqui. Acho que a esposa ali rasgando alguma coisa. Olha isso aqui. Mexer bastante e a gente vai deixar, né, ele o descanso de uma noite pra voltar numa base maravilhosa. Voltar naquela base que sem água, né, totalmente. Ele não dá água de forma alguma nessa receita, seguindo essa formulação perfeita dessa nova base para, né, o sabão sem soda caseiro. Olha que maravilha que tá. Então vai cair, né, dá pra ver a consistência que tá aqui perfeita. Meus amores, voltando aqui com a nossa receita. Deixei a nossa base de descanso de uma noite. Olha como que tá. Gente, ela tá muito consistente. Ó. Tá tipo aqui um sorvete. A consistência dela é sonho. Eu vou dar uma mexida boa nela. Pra gente acrescentar o detergente pra bater, tá bom? Só um minutinho, meus amores. Meus amores, desculpa aí, deu uma tremida voltando aqui com vocês. Olha isso. Peguei uma colher de pau, é melhor, gente. Quebra a base todinha, ó. Olha que sonho. Vai dar acesso. Se ainda tiver um mixer, tiver uma colher de pau boa, dá pra mexer todo de mão. Acrescentar dois detergentes transparentes. Mas pode ser a cor que vocês tiverem, viu? Olha isso que maravilha. Então vai dar certo pra quem não tem um mixer aqui pra acelerar o processo, né? Ó. Uma colher de pau vai fazer a diferença. Olha isso. As bombas, gente, eu reutilizo, viu? Não jogo nada fora. Ó. Pra cair aqui que não tá fácil, né, gente? Pra ninguém. Olha isso aqui. Que a gente lava ainda meio mundo de louça, né, meus amores? Olha isso. Como eu falei. Pode pegar uma colher e dar uma mexida boa até desmanchar os gruminhos, ó. E com o fuê também dá, viu, gente? Fala, Vânia, eu tenho o fuê. Não tenho o mixer? Eu tenho o fuê aqui, gente. Pode entrar com ele também, viu? Aí, ó. Vem com a colher de pau. E finaliza com o fuê. Tá bom? Eu vou usar o mixer, mas passando... Olha isso. A possibilidade pra vocês que não tem, dá também. Viu? A colher de pau e o fuê. Eu vou aqui mais um pouquinho, gente, pra não ficar gruminho nenhum. Eu já volto com vocês, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Meus amores, voltando aqui, olha que bate. Olha o tanto que tá cremoso. Olha esse vídeo. Agora eu vou colocar um curante aqui, gente. Se não tiver, deixa na cor original, viu? Do site MVM Artigos Essências, na parceria com o nosso canal. A Bony Rala Andalina. Na descrição tem um link do site, viu? Tem todo o produto. Forma pra sabão, pra sabonete. Tudo que o saboeiro precisa. Vou colocar aqui, gente. Olha que cor linda, gente. Fica um azul royal dos sonhos. Maravilhoso. Vou pegar uma jarrinha pra mostrar o caimento pra vocês. Meus amores, olha isso aqui, que maravilha. E me perguntam, Vânia vai endurecer no galão? Gente, não endurece. Ele fica cremoso. É uma das melhores bases do canal de todos os tempos. Tô com várias receitas aqui, ó. Estão prontas. Já tem tempo que tá no canal. Guardei aqui pra mostrar pra vocês como que fica, gente. É com outro sabonete. E vou mostrar pra vocês. Não dá água, não dá nada e não endurece. Ele fica cremoso. Olha isso. Fão passado os dias. E vou mostrar pra vocês como que tá. Fica maravilhoso, gente. Maravilhoso. Uma das melhores bases. A gente abre aqui que tá bem lacrado, viu? Deixa eu tirar aqui. Porque não é que a gente tampa aqui com essa tampa de rosca. Espera. É? Pelo céu. Olha isso aqui. Vou dar uma abertura aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores. Socorro. Olha que maravilha. Como que tá com o passado dos dias. Ó. Não tem baba, não tem nada. Ó o caimento. É um cremoso, gente. Dos sonhos, como eu falo pra vocês. Então, assim, é uma das melhores receitas, as melhores bases. Vou pegar aqui o funilzinho pra gente pôr de volta. Uma das melhores bases pro sabão sem soda de todos os tempos, ó. Olha que lindo. Olha isso. Você tem baba. Ó o caimento. Final. Então, vocês podem fazer. Nossa, agora sim eu vou fazer a minha receita. E pode fazer pra vendas, viu, gente? Agora eu vou tampar novamente. Essa tampa é aquela que rosqueia. Pronto. Olha que maravilha. Mais do que aprovado. Agora eu vou preparar pra gente colocar, tá? Gente do céu. Tô apaixonada. Pra gente colocar num galão. Vou ver o que a Vânia tem aqui já preparado, tá bom? Já volto com vocês. Pronto, meus amores. Olha aqui, já tô com o nosso galãozinho todo higienizado, viu, gente? Tem que tá bem higienizado, viu? Pra não separar a receita depois. Olha que maravilha. Ó. Olha isso. Olha que cremosidade. Vocês vão fazer e vai deixar aí pra mim falar, Vânia, eu tô apaixonada. São as melhores bases, meus amores. Nesse formulação aqui pra sabões sem soda. Olha isso. Vou terminar de encher o galãozinho aqui e já volto com vocês, meus amores. Meus amores, voltando aqui, já terminei de colocar. Agora eu vou jogar uma aguinha aqui. Olha isso. Ó. Olha a cremosidade que tá. E aqui a gente já pode lavar uma peça de roupa aqui, viu? Ó. Ó a espuma subindo. Isso eu não ativei e não fiz nada. Ó. Olha que maravilha. Vocês não têm noção, gente, do perfume que tá isso aqui. Ó. Olha aqui. Um pouquinho que a gente colocar vai ficar sonho, viu? Olha aqui, passando aqui na jarrinha. Pegar tudo, né, gente? Que não tá fácil pra gente deixar nada pra trás. Meu Deus. Olha a cor linda que fica. Olha isso. Ó. Ó. Então, meus amores. Vai ser maravilhoso, né? Aqui eu já vou jogar uma peça de roupa, gente. Pelo amor de Deus. Aquela roupinha que você, né? Só deu uma voltinha, pegou um pó, falava, amor de Deus do céu, vou passar uma aguinha aqui, já dá pra passar uma peça de roupa. Vou tá pegando o nosso galão. Só um minuto, meus amores do céu. Tá muito lindo. Agora é só tampar. Cinco litros de pura economia. Maravilhoso, gente. Quero tá deixando pra vocês aqui que ainda não adquiriram a postila do canal. A primeira postila do canal que é Peça Piloto, ela é digital. Manda um número aqui. Gente do céu. Caso vocês queiram adquirir nesse número que tá aparecendo aí, de WhatsApp, manda uma mensagem, adquira, vai tá chegando no seu e-mail aí. Viu, meus amores? Com dicas, fotos maravilhosas. Um passo a passo incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like, compartilha. Faça com que a receita chegue mais pessoas. Tchau, meus amores. Mas fiquem com Deus.